Abre o jogo, acabou, daquilo de falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou Noite do seu lado, fico aqui, imaginando Como pude cair nessa face de amor Parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, podemos afrontar, esse é muito falso Parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, podemos afrontar, esse é muito falso Abre o jogo, acabou, daquilo de falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou Noite do seu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa face de amor Parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, podemos afrontar, esse é muito falso Parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, podemos afrontar, esse é muito falso Ao vivo, puxa nego ré Pense numa canção Eu já tentei, não consigo entender Por que você não dá bola pra mim Tudo que eu faço é pra te fazer bem Então por que me trata assim? A nossa história nem começou Mas parece que já é o fim Desculpe, mas eu tenho que te falar Viver sem você não dá Desculpe, mas eu tenho que te falar Viver sem você não dá Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Que você prefere entrar te conquistar Deixa eu provar Sou uma pessoa certa pra você amar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Que você prefere entrar te conquistar Deixa eu provar Que sou uma pessoa certa pra você amar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Que você é bem diferente Que você prefere entrar te conquistar Não consigo entender Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Que você prefere entrar te conquistar Deixa eu mostrar Que sou uma pessoa certa pra você amar Mais uma canção que fala de amor Quando eu fiquei com você Eu comecei a gostar Foi tudo tão de repente Quero te namorar O nosso lance é tão lindo Tudo que eu sempre quis A gente se completa Você me faz feliz Meu coração vou te dar Pra sempre eu vou te abraçar Você é linda demais Quero te amar Só você me faz sonhar Contigo eu vou ficar Contigo eu vou ficar Só você me faz sonhar Contigo eu vou ficar Não rolling M�... Quando eu fiquei com verso Eu comecei a gostar Foi tudo tão de repente, quero te namorar O nosso lance é tão lindo, tudo que eu sempre quis A gente se completa, você me faz feliz Meu coração vou te dar, pra sempre eu vou te abraçar Você é linda demais, quero te amar Só você me faz sonhar, contigo eu vou ficar Só você me faz sonhar, contigo eu vou ficar Você cansou, ofereça um grande amor na minha vida Alô, cida! Esse menino foi criado pela avó Tudo que pedia voltava, pense numa vida boa Pense numa vida sossegada Mas o menino cresceu, e agora ele é um homem feito Os amigos chamam pra sair, a vozinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não, ele não vai não A vovó não deixa não, não, ele não vai não Ele não vai não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não O menino foi criado pela avó Tudo que pedia voltava, tudo que pedia voltava Tudo que pedia voltava, pense numa vida boa Pense numa vida boa, pense numa vida sossegada Mas o menino cresceu, e agora ele é um homem feito O menino cresceu, e agora ele é um homem feito Os amigos chamam pra sair, a vozinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não Não, ele não vai não, a vovó não deixa não A vovó não deixa não, não, ele não vai não O neguinho não deixa não, não, ele não vai não Porra, dá um beijo, me liga, vem dançar, porra Dia 28 do ANS Club Domingos Morão Olha o swing Liga o ticket show, vai É uma dança diferente, te pego por trás, te pego de frente É o novo hit lá do Oriente, e pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual, abra os meus braços, deixe na moral E com o Michael Jackson fazendo, que também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda esque vai que eu vou Te liga no meu som, esse é o swing novo reggaeton Agora venha comigo pra Dulugulu Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, esse é o swing novo reggaeton Agora venha comigo pra Dulugulu Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Pelégalo, 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 Pelégalo Pô, swing diferente Dia 28, ANS Clube, Berenda Mis Moral Vai! Olha지만 por sinal Hoje eu to de boga Mona Camacho Olha que hoje eu to de boga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui, hoje eu tô de folga É tampa levantada, mulher dança, lupizeiro E eu venho aqui no meio do desmantelho É tampa levantada, mulher dança, lupizeiro E eu venho aqui no meio do desmantelho Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Hoje eu tô de folga, não quero saber nem nada Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando com a polha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando com a polha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando com a polha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô brilhando o copo, pega nóis, pega nóis, pega nóis Deixa eu me ligar É tapa levantada e mulher dança no piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tapa levantada e mulher dança no piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Hoje eu tô de fogo e não quero saber de nada Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Hoje eu tô de fogo e não quero saber de nada Hoje eu tô de fogo, hoje eu tô de fogo e não tô nem aí Eu tô virando o copo, hoje eu tô de fogo e não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de fogo Hoje eu tô de fogo e não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de fogo Hoje eu tô de fogo e não tô nem aí Eu tô virando o copo E a pegada continua, velho Dá-lhe beijo, me liga, em nome de Barrosão, Imprensa Barroso Beijo me liga Rafael CD Tente ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa e ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore Vem me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Como é que vou guardar essa amizade Como é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Beija Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça, então sua amizade E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E aí É vivo Beijo no liga Com a Chico Arroz no patrão Com a Arrozão RG Produções Cabeça Produções, grande preço seguro Assopra, meu bem Bebe nóis Bebe nóis Bebe nóis Trazão Tô fazendeiro, baqueiro, porrozeiro Que a paixão é vaquejada Bora correr a molhada E a mulherada Já tá preparada Toda arrumada Bora cair na farra Tô fazendeiro, baqueiro, porrozeiro Que a paixão é vaquejada Bora correr a molhada E a mulherada Já tá preparada Toda perfumada Bora cair na farra Vai rolar a cachaça Todo mundo bebe Pesto de esmanteiro Tô daquele jeito Vai rolar a cachaça Já tá todo mundo bebe Pesto de esmanteiro Eu tô daquele jeito Tô pregui batido Tipo da rirada Baga de desgonto Estilo a molhada Tô pregui batido Tipo da rirada Baga de desgonto Estilo a molhada Meu patrão Sivaldo Pizzaria da cidade Tô fazendeiro, baqueiro, porrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a molhada E a mulherada Já tá preparada Toda arrumada Bora cair na farra Tô fazendeiro, baqueiro, porrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a molhada E a mulherada Tá perfumada Cair na fada Bora cair na farra Vai rolar a cachaça Todo mundo bebe Pizz por desmanteio Eu tô daquele jeito Vai rolar a cachaça Todo mundo bebe Pizz por desmanteio Eu tô daquele jeito Tipo da rirada Baga de desgonto Estilo a molhada Tô pregui batido Tipo da rirada Baga de desgonto Estilo a molhado Não me leva a mal Mas pode ir embora Meu coração Não tem um novo amor agora Não me leva a mal Mas pode ir embora E nunca mais Tenha madeira a minha porta E a volta do tempo Vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor Que o diabo fez chorar Vai querer voltar Vem na estrada Do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho Ensalhado tudo Pra falar Não me leva a mal Mas pode ir embora Meu coração Já tem um novo amor agora Não me leva a mal Mas pode ir embora E nunca mais Vinha bater na minha porta Não me leva a mal Mas pode ir embora Já tem um novo amor agora Não me leva a mal Mas pode ir embora E nunca mais Vinha bater na minha porta E a jornada do tempo vai girar, eu sei Não vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Não vai chorar todo momento, eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais me abater na minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais me abater na minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha pona Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais vinha bater na minha porta Puxa macho ré, deixa eu me ligar Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saieira, traz cachaça aqui pra betar Mais de uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saieira, traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saieira, traz cachaça aqui pra mesa Mais de uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saieira, traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja Hoje não tem saieira, traz cachaça aqui pra mesa Olha o balançado, olha o balançado Manda boi, manda boi A baboteira solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é de casa Manda boi, manda boi A baboteira solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é de casa Sucesso, meu amigo, só nozinho, uau Puxa, nego ré Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milho por qualquer carrão Trocar, botar esporte, também minha cela Usar, tem pergunta de instinto, sempre vela Mas quando pensa em vaquejar, te derruba, boi Esqueço de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, sendo modo cabaludo Manda boi, manda boi A baboteira solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi A baboteira solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milho por qualquer carrão Trocar, botar esporte, também minha cela Usar a tênis brilha de ensino sem pimenta Com a perna paguejar, te derruba, boi Esqueço de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, sendo modo cabaludo Manda boi, manda boi A baboteira solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi A baboteira solta o touro, o raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roupa, o meu cavalo é de gado A disse, manda boi Puxa, legal Vai do swing, olha a pegada Dá-lhe beijo, biminga Pega, voz Alô Chico Barroso, meu vaqueiro rei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei E no meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touro e me derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei E no meu cavalo alazão, ele já me laudei Eu já me montei as contas dos touro e me derrubei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei 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 Sombra, meu velho Respeita as caras, mas me liga Simbora Onde tem vaquejara, eu sempre tô no meio A mulher alegre, tá cheio com o vaqueiro E no meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas do estouro que derrubei Onde tem vaquejara, eu sempre tô no meio A mulher alegre, tá cheio com o raizinho No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas do estouro que derrubei Ei, ei, sou vaqueiro, ei, ei, ei Eu sou vaqueiro, ei, ei, ei Eu sou vaqueiro, ei, ei, ei Eu sou vaqueiro, ei, ei Eu disse rei, ei, ei Sou vaqueiro, ei, ei, ei Eu sou vaqueiro, ei, ei, ei Eu sou vaqueiro, ei Eu sou vaqueiro, ei Puxa, menino Alô, Dom Marzão Barrozão, estourado, hein? Bebou-me, morris! 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 Ei, garota, bandida, safada! Ei, menina, bonita, levada! Ei, garota, bandida, safada! Ei, garota, bandida, que dança na pista, vai até o chão! Ei, menina, bonita, que mexe comigo, no meu coração! Ei, garota, bandida, que dança na pista, vai até o chão! Vem dançando assim, se esfregando assim, até o dia, ai, ai! Ei, menina, bonita, levada! Ei, garota, bandida, safada! Ei, menina, bonita, levada! Ei, garota, bandida, safada! Vem, gostinha, cachorro! Vai! Tchau, tchau, tchau!